Essa é a palestra de encerramento dos 113 anos do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Mas nós não vamos ver a palestra completa. Vamos ver o trecho que tem viralizado nas redes sociais. Inclusive, eu tive contato com esse trecho porque a Fernanda nos marcou no Instagram exatamente num vídeo com esse recorte. E o motivo da viralização desse trecho, vamos ver. Haroldo faz afirmações bastante curiosas. Em que contexto? Ele está falando da transição planetária. Porque o mundo vai sair de expiação e prova para a regeneração. A Terra vai. A pergunta é, nós vamos juntos? Atenção para essa pergunta. Nós vamos juntos? Não sei se já perceberam, se tiveram essa impressão. Mas já notaram que quando se fala de transição planetária, que quando se fala dessa distinção entre quem fica e quem vai sair da Terra, já notaram que a abordagem é muito semelhante com a ideia de que Jesus está voltando. O discurso é todo dirigido no sentido de que você precisa fazer o necessário para poder continuar na Terra. Você precisa correr atrás do prejuízo a fim de que você garanta a sua vaga aqui. Você precisa aproveitar o tempo que tem porque o tempo está se acabando, como se Jesus estivesse voltando. O discurso que nós encontramos no meio religioso, mais particularmente no meio religioso evangélico, também ganha eco essa abordagem no meio religioso espírita. Muda-se os termos, muda-se os elementos que são levados em consideração, mas, no final das contas, você meio que tem que correr atrás do prejuízo, você tem que aproveitar o tempo que tem porque o tempo está acabando, Jesus está voltando. Então, presta atenção. O discurso tem a mesma estrutura. Vamos lá, porque ele vai continuar o raciocínio nesses termos, o que é bastante comum a gente encontrar na internet. E aí a gente sabe que, em cima disso, há toda uma especulação, já há quem diga o nome do lugar para onde a gente vai, etc. Enfim, quando se abre essa porta místico-religiosa, ela simplesmente é ilimitada, que é o caso. Vamos lá. A pergunta não é se a Terra vai. A Terra vai. Vai. A Terra vai. A Terra vai. Por que a Terra vai? Vamos fazer um raciocínio simples aqui. Segunda Guerra Mundial. Esse é o trecho que viralizou. Vamos lá. Vamos fazer um raciocínio simples aqui. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Livro Nosso Lá. A série André Luiz. Um umbral cheio de gente. Cheio de gente no umbral. Cheio de gente. Presta atenção. Dois bilhões de encarnados. Só dois bilhões. Florianópolis tinha um quinto da população. Segunda Guerra Mundial. Hoje, 2023. Oito bilhões de encarnados. O que aconteceu com o umbral? O que aconteceu com o umbral? Esvaziou. Já é regeneração no umbral. Já é regeneração. Gente, melhor lugar hoje é o umbral. Pequeno parênteses. Outra coisa que eu não sei se vocês já notaram. Quanto mais famoso é o palestrante, quanto mais alçado a condição de intocável no meio espírita, mais liberdade o palestrante tem para se utilizar de ironia. E essa ironia não será questionada, como eventualmente pode acontecer com outro palestrante mais pé de chinelo. Um palestrante alçado à condição de palestrante oficial do movimento, que seja endeusado, idolatrado, basta ver o exemplo de Tivaldo, pode utilizar ironia à vontade da forma mais debochada possível, que isso será aceito sem nenhum questionamento. Isso será aceito sem nenhum tipo de queixa, porque o indivíduo já foi alçado a uma condição tal que ele meio que pode falar qualquer coisa que as pessoas irão aceitar e sorrir muito à vontade. Vejamos o que ele continua a dizer. E esse trecho é o trecho que viralizou, como eu disse, porque ele faz essas colocações relativas ao umbral estar vazio, esvaziado. Vazio. Silencioso. Olha lá a ironia. Silencioso. Silencioso. Não tem quase ninguém. As pessoas que encarnaram não estão voltando mais para lá. Já estão sendo selecionadas para ir para outro. E aí você vai se perguntar, de onde é que ele tirou essas informações? Não importa. Da mesma forma que as afirmações da série André Luiz que ele cita, são informações que foram aceitas cegamente, sem nenhum tipo de controle, sem o controle proposto por Kardec, não importa o que André Luiz disse, isso não será questionado, não importa o que o Haroldo venha a dizer, as pessoas irão aceitar, porque, afinal de contas, o Haroldo é o Haroldo, estudioso, etc. Enfim, ele já foi alçado a uma condição tal que lhe permite dizer essas coisas e essas coisas repercutem, como nós estamos vendo, esse trecho viralizou. As pessoas que encarnaram não estão voltando mais para lá. Já estão sendo selecionadas para ir para outro lugar. Outro lugar bom. Outro lugar bom. Mais uma vez, a ironia. Bom, acredite. Bom. Lugar bom. Um mundo onde não existe ainda a espécie humana. Está quase surgindo a espécie humana. Está quase. Então, nesse mundo que está numa transição, esse mundo está deixando de ser primitivo para virar expiação e provas, tudo lá é resolvido no tapa. É a idade da pedra. Idade da pedra. O único inconveniente. Não tem para a sua barba. O único inconveniente. Olha a ironia. E a ironia vai, né? Não tem depilação. É porque, em algum grau, as pessoas acham graça disso, né? O palestrante se sente à vontade para se valer desses recursos. Nem maquiagem. Botox. Celular. É bruto. É bruto do jeitinho que a pessoa é bruta por dentro. Isso se chama homeopatia. Semelhante cura semelhante. Aí, quem for para o degredo, vai em missão. Hã? Sim. Você vai em missão. A misericórdia de Deus é extraordinária. Você vai em missão. Missão, planeta dos macacos. Sim. Certamente, alguém riu nessa hora. Porque lá são seres primitivos e você tem que ajudá-los a atingir a fase humana. Você vai em missão. Porque você é inteligente. Vai inventar roda, fogo. Está cheio de gente querendo inventar roda. Ironia. Tem. Sarcasmo, né? Está cheio de gente. Está cheio de gente aqui querendo inventar roda. Pois é. Tem gente querendo inventar roda. Aqui não tem? Lá você vai ter oportunidade. Você vai ser um inventor. Uma inventora. Você vai chegar lá e ensinar a pessoa a salgar. Põe um salzinho aí. Fica melhor. Quanto tempo você vai ficar em missão lá? Uns 30 mil anos. em 30 mil anos, você desiste de ser violento. Porque todo mal tem cura. Demora, mas cura. Todo mal tem cura. Esse é o mecanismo da sabedoria divina. Esse é o mecanismo da sabedoria divina. Então, já é regeneração no mundo espiritual. Já é regeneração no mundo espiritual. Já é. Os problemáticos estamos encarnados. O problema da humanidade está encarnado. É engraçado que a gente pergunta assim, o que que eu estou encarnado nessa época? Por que será? Uma pessoa tão mansa de coração? Uma pessoa tão amorosa, tão humilde e branda, resolve tudo na força do amor? Coitado, eu acho que do seu caso erraram. Você não devia estar aqui. Seu lugar é um mundo celeste. Seu lugar é um mundo celeste. então, a transição planetária é um fenômeno profundo da misericórdia divina. Porque, veja, veja, Deus não interfere na sementeira. Pronto. Então, aí está mais ou menos o trecho que viralizou, como nós vimos, como eu disse no início, a abordagem é sempre essa de que o tempo está se acabando, de que a gente tem que fazer o que for necessário, porque senão a gente vai para o degredo, a lógica desses raciocínios e a forma como isso é colocado quase sempre é no mesmo sentido daquela colocação dos evangélicos de que Jesus está voltando, você tem que estar pronto para a volta de Jesus. Fora isso, nós vimos tudo que foi dito do umbral. E o umbral, como ele é entendido popularmente, ele é entendido popularmente como uma espécie de inferno, o que é uma tremenda contradição com o que nós aprendemos em Allan Kardec. Da forma como o umbral é divulgado, a percepção que se tem é de que o umbral é o inferno dos espíritas, uma vez que acaba sendo esse lugar onde as pessoas que sofrem, vão, etc. Há toda uma mitologia construída em cima disso a partir das afirmações sem controle do espírito André Luiz. E justamente por essa falta de controle em cima dessas afirmações é que nós vamos encontrar todo um trabalho, todo um esforço por parte dos palestrantes oficiais do movimento espírita brasileiro no sentido de esclarecer essa ideia relativa ao umbral. Há todo um esforço no sentido, por exemplo, de deixar claro que não se trata de um lugar. O esforço nesse sentido é exatamente para tentar atenuar essa contradição com o que nós estudamos em Allan Kardec. Mas se por um lado há um trabalho nesse sentido e Haroldo mesmo é um que dá explicações a fim de que as pessoas não entendam dessa forma considerando um lugar etc. Nada adianta se por um outro lado ele faz afirmações como essas. Afirmações como essas tendem a fortalecer o senso comum de que é um lugar para onde se vai etc. Um lugar que fica lotado um lugar que fica esvaziado. Então não adianta dizer que não é um lugar se na hora de raciocinar essas coisas o raciocínio ele baseia-se numa localização com noções espaciais etc. Vejamos o problema desse tipo de coisa. E a prova de que esse entendimento ele é problemático na sua origem está no fato de que dessa palestra de uma hora e vinte qual foi o trecho que viralizou? O trecho no qual o Haroldo se refere ao umbral dessa maneira colocando como sendo um lugar que ora está cheio ora está vazio etc. Porque é isso que pega nas pessoas a materialização de uma região no mundo espiritual que acaba sendo interpretada como uma espécie de inferno. Por mais que digam que não é um lugar não adianta porque no senso comum a coisa será tratada dessa forma. É por esse motivo que Allan Kardec nunca se meteu com essas coisas. Muito embora tivesse notícia a partir da afirmação de espíritos da existência de cidades espirituais Allan Kardec nunca deu bola para isso. Ele sabia dos problemas conceituais relativos a esse tipo de ideia. Mas nós estamos falando de Allan Kardec Allan Kardec foi colocado de lado no Brasil as comunicações dos espíritos foram recebidas sem nenhum tipo de controle não passaram pelo controle proposto por Allan Kardec então o que nós temos é exatamente isso daí. Esse é o resultado do descolamento das práticas espíritas da orientação kardecista. Beleza? Se inscreva no canal curta o vídeo compartilhe é isso até uma próxima valeu! Tchau!